A graça de Deus, a misericórdia de Deus traz a cada um de vós aquilo que busca, traz o socorro espiritual que tu precisa para tu deixar os teus males, para tu se curar dos teus males. Nenhum mal resiste à fé, nenhum mal resiste ao amor, nenhum mal resiste à determinação de tu trazer o bem para a tua vida. Mas é importante ser muito disciplinado naquilo que deseja. Muitas vezes se quer algo, mas não se prepara para aquilo que se quer. Sempre achando que o problema está no outro. O outro é que inveja de mim, por isso que eu não caminho. O outro é que não estendeu a mão para mim no momento que eu precisava. Solamente o outro, o outro. E o que tu está fazendo para ti mesmo? Quantas vezes tu parou para se olhar, para se compreender, para perceber as suas energias, para acreditar em ti, para acreditar em ti, para trabalhar a tua força, para trabalhar a tua fé. O caro bem que tu precisa, não é somente quando tu está cá na casa de Nossa Senhora, quando tu busca um local sagrado de oração, para transmutar suas energias, para se elevar. Esta é a condição que tu está cá. O que tu vai fazer para ti mesmo quando tu voltar na tua rotina de vida, no teu dia a dia? Vai voltar com os mesmos pensamentos, com as mesmas dificuldades de dar continuidade naquilo que tu começou. Comece a mudança que tu precisa, não somente a cá, no dia de hoje, mas comece trabalhando em ti todos os dias. Porque quando tu busca uma ajuda espiritual, esta ajuda vem não somente a cá. A transformação que tu precisa acontece a cada instante. Porque nós nos compromissamos com vós. Quando tu pede algo a nosso Pai que está no céu, este já está vindo ao teu encontro. Mas muitas vezes se desacredita, então não alimenta aquilo que pediu. Trabalhe a tua fé, a tua força, a tua sintonia com Deus e com os espíritos que podem te ajudar a todo momento de tua vida. Assim tu vai sentindo esta renovação que tu sentes hoje a cá. Tu vai sentindo a cada amanhecer, cada instante, a cada momento em que tu precisa resolver questões para não trazer nada de mais grave para a tua vida. Porque muitas vezes a gravidade dos problemas que tu vive é porque tu foi deixando. Deixando de eu vou resolver amanhã, de eu vou resolver amanhã. Esquecendo que hoje é o amanhã de ontem. Então firme as vossas mentes naquilo que tu quer resolver. Mas olhando sempre o potencial para solucionar os problemas. Muitas vezes a doença do corpo, o desânimo, a depressão, somente é o efeito da falta de fé. Da falta de fé que tu deve ter em ti mesmo. Porque tu pode. Nós estamos a cá para fortalecer o teu potencial. Para trabalhar a tua sorte. Para trabalhar a tua energia. Compreenda a ação dos espíritos no seu dia a dia. E assim que tu vai suplantar os males. Tu vai suplantar as dores. Tu vai se tornar forte. E não mais vai deixar que os problemas vão te abater. Concentrem-se em oração. Trabalhem em vossa fé. Deus bendiga a todos. Muitas graças. Graças a Deus.